O plenário do Tribunal de Contas de Mato Grosso respondeu uma consulta feita pela Prefeitura de Sorriso referente à legalidade da concessão de adicional de insalubridade aos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias que atuam no município. Segundo o voto vista do conselheiro Walter Albano, foi respondido que, não havendo legislação própria regulamentando os cargos e carreiras dos agentes, esses submetem-se obrigatoriamente ao regime seletista por força de lei federal. E até que ocorra a inclusão da respectiva atividade nos quadros aprovados pelo Ministério do Trabalho, deve ser assegurado o pagamento do adicional de insalubridade aos agentes em regime seletista, além dos critérios percentuais devidos e perícia técnica. O conselheiro relator ainda destacou que aos agentes comunitários de saúde de combate às endemias, independente do vínculo ou regime jurídico, é assegurado o pagamento do referido adicional em percentual mínimo de 10%, calculado sobre o salário base, não inferior a dois salários mínimos conforme legislação vigente. Em atendimento ao princípio da segurança jurídica e à regra do inciso 2, parágrafo 3º, artigo 9A, 9A, desculpe, da lei federal 11.350.2006, o ente federado deverá regulamentar por meio de lei específica, no prazo máximo de 150 dias contados do início da vigência dessa resolução de consulta, o valor do adicional de insalubridade a ser pago se de 40%, de 20% ou 10%, está aqui a meu ver invertido, mas é a ordem da lei, respectivamente, segundo se classifiquem as atividades dos agentes nos graus máximo, médio e mínimo, sendo imprescindível para tanto a emissão de laudo técnico a ser realizado por profissional habilitado, médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho. Legenda Adriana Zanotto